E hoje nós estamos novamente aqui na Visário Hospital de Olhos e eu vou conversar com o Dr. Claudio, oftalmologista, que ele vai falar um pouquinho pra gente dessa cirurgia que vai acontecer daqui a pouquinho, que é a cirurgia de glaucoma, é isso, Dr. Claudio? Fala um pouquinho pra gente o que é o glaucoma, resumindo, e assim, a diferença da cirurgia que vocês faziam, né, que você fazia antigamente, pra essa de agora, você tá com um aparelho novo e parece que esse aparelho só existe cinco no Brasil, é isso mesmo? Sim, é mais ou menos isso. Na realidade, o glaucoma é a destruição das células do nervo óptico, por alguma alteração genética que esse paciente tem, e o aumento da pressão faz com que destrua mais esse nervo óptico. Então, na realidade, ou seja, é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão alta. Se o paciente já tem o nervo óptico doente, ele é glaucomatoso, e a pressão está alta, esse nervo fica muito mais doente, levando a cegueira. É a segunda maior causa de cegueira no mundo, é o glaucoma. Existem várias maneiras de tratar o glaucoma. A primeira são os colírios, que são extremamente importantes. A gente não pode esquecer isso, nunca vai trocar o colírio pela cirurgia, só se realmente for necessário. Depois vem as cirurgias. A mais conhecida é a trabeculectomia, que é uma cirurgia em que a gente faz um espaço na parte externa do olho, como se fosse um dreno, para que o líquido, quando aumentasse a pressão dentro do olho, esse líquido vá para fora, para esse dreno, e consequentemente seja absorvido ali na região escleral. Essa é a técnica mais comum, chamada de trabeculectomia. Existem outras técnicas, como implante de um tubo, ou outras... Qual você vai utilizar hoje? Hoje é a transescleral. E mesmo de tubo, em casos muito mais graves. O que nós temos hoje é a cirurgia a laser transescleral. Qual é a função dessa técnica? Enquanto a outra técnica faz um espaço para que esse líquido drene até a escleral e a região conjuntival escleral, nós vamos hoje fazer o quê? Através de um laser, nós vamos afetar ou tentar diminuir a porção que produz líquido, que aumenta essa pressão e fazer com que ele se filtre mais facilmente. É uma cirurgia não invasiva, só com gota de colina e anestesia tópica, e a gente faz o quê? Diminui a produção dessas células, aumenta o espaço intercelular, ali pela região que chama de pars plana, que fica, para que fique mais fácil para as pessoas entenderem, fica entre a córnea e a íris, a córnea, perdão, e a escleral, chamado de limbo. Então a gente vai aplicar o laser naquela região, fazendo com que diminua essas células e aumente o espaço, então você vai diminuir a produção de líquido e vai fazer com que aumente a filtragem, conseguindo reduzir essa pressão intraocular. E quanto tempo o paciente vai ficar aqui para essa cirurgia? A cirurgia dura em torno de 2, 3 minutos, no máximo. Só isso? Só isso. Depois ele vai embora para casa? Claro que vai ter os cuidados. É claro que vai continuar. A ideia dessa cirurgia não é melhorar a visão e nem tirar os colírios. A ideia dessa cirurgia, a função da cirurgia é diminuir a produção de líquido, reduzindo a pressão. Então a função primordial é ajudar na diminuição da pressão intraocular. Não vai parar colírios e não vai melhorar a visão, mas vai ajudar no controle, vai ajudar no tratamento. Em torno de 60 a 90 segundos a gente faz a aplicação de laser na parte superior e na parte inferior. Ele mantém a medicação, não precisa colocar lente de contato, curativo, nada disso. No outro dia ele volta para que a gente possa avaliar e usar colírio anti-inflamatório por uns dias. Apenas isso. E aí dá sequência no controle da pressão intraocular. A diferença dessa técnica para outra técnica, que é a trabeclectomia, é que a trabeclectomia que é uma técnica tradicional e é extremamente importante e ela é muito feita. Qual é a diferença? Essa técnica, ela não é invasiva e você pode repetir a aplicação do laser com o passar do tempo. Que é com esse aparelho novo. Com esse aparelho novo que é o G6, ciclo G6. Com a outra técnica, com o passar do tempo, essa técnica pode entrar em falência e você tem que reativar essa técnica e os riscos são maiores. Então, é uma técnica não invasiva, os riscos de infecção são mínimos, o resultado é bom, mas não é para tirar o óculos e muito menos para parar de usar os colírios. É uma técnica coadjuvante, que vai nos ajudar. Mas tem pacientes que a gente consegue até reduzir os colírios, mas não é para parar os colírios. Olha, parabéns, tá? Porque você está sempre inovando um aparelho que só existe cinco no Brasil, você tem aqui na clínica, aqui em Presidente Prudente, então vocês estão de parabéns. O que é isso? É um prazer te recebê-lo aqui e que Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.